Cometer erros durante a sua entrevista na área de informática é uma coisa normal, porque nós somos seres humanos. Entretanto, existem alguns erros que são fatais. Mas o interessante sobre esse assunto é que esses erros, ele tem duplo sentido. Como eu disse, se você cometer alguns, eles podem ser fatais durante o seu processo seletivo. Entretanto, ele também pode ter um papel que vai te dar destaque e muito sucesso na sua entrevista. No vídeo de hoje, eu vou explicar para você quais são esses erros e como você pode utilizar esse ponto de fraqueza das pessoas para você ter sucesso na sua entrevista de emprego na área de informática. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando. Onde o seu nome é o difícil? Fácil. Eu sou o Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. E uma das minhas responsabilidades hoje, no meu cargo, é de fazer a entrevista técnica com as pessoas. Aquela que depois que você passa pelo RH, você vai lá verificar se você tem os conhecimentos necessários. Então, o que eu faço nessa entrevista de emprego? Eu vou lá, analiso o currículo da pessoa, verifico se ela realmente tem os conhecimentos necessários e se ela tem capacidade técnica para preencher a vaga que está disponível. Sendo assim, eu posso falar com propriedade os maiores erros que essas pessoas cometem. Muita coisa que eu vou falar hoje entra realmente no mundo da informática, mas você pode levar isso para outros âmbitos também e ajudar pessoas que você conhece ou que vai fazer uma entrevista de emprego, porque muitas das dicas e das coisas que eu vou falar aqui se aplicam de um modo geral. Vamos para o primeiro erro. As pessoas não sabem apresentar o currículo dela. Exatamente isso. Normalmente, as pessoas escrevem o currículo dela de uma forma não muito fácil de se entender. Porque, por exemplo, elas usam formatação estranha, informações desnecessárias. Por exemplo, você está aplicando uma vaga de técnica informática. Eu não quero saber muito se um dia você foi vendedor de sapatos. Isso não ajuda muito na sua vaga de emprego. Porque, no final das contas, quando eu chego na entrevista técnica, basicamente o que eu olho são as suas experiências de trabalho e os cursos que você fez. Eu não fico lendo um resumo do seu currículo, o que você faz nas horas vagas, essas outras coisas, minhas skills. Não. Eu olho diretamente as suas habilidades nos trabalhos que você fez e os cursos que você fez. Então, quando você fizer o seu currículo, gente, coloque informações necessárias e de fácil entendimento. E aí que entra um outro ponto. Você tem que saber explicar o seu currículo. Porque, muitas vezes, eu peço para a pessoa, olha, eu quero que você me conte um pouco sobre as suas experiências de trabalho e dos cursos que você fez. Porque, muitas vezes, as pessoas colocam o nome de curso que eu não sei o que quer dizer. Porque, no final das contas, você tem que entender o seu conhecimento. Então, aqui vão ser duas dicas para você ter sucesso, para você não cometer erros fatais. A primeira, faça currículo bem feito, com informações necessárias e bem descritivas. Não coloque informações, por exemplo, se você vai trabalhar como desenvolvedor, eu vendi sapato. Uma coisa não tem nexo com a outra, entende? Segundo, entenda o seu currículo para você saber descrever o que você fez, de uma forma clara e eficiente. Se você não sabe descrever os seus conhecimentos, o que você trabalhou, os cursos que você fez, o que você aprendeu nesse curso, eu não vou saber se você tem aquele conhecimento ou não, beleza? Então, fique atento nesses dois pontos. O segundo ponto é quando as pessoas fingem que entenderam a pergunta. E o que eu quero dizer com isso? Teve uma entrevista que eu estava perguntando para a pessoa, sobre domínio do Active Director. E ela começou a me falar sobre domínio público, que uma vez ele trabalhou e fez a conta em um site, para poder fazer o registro de um domínio. São coisas totalmente diferentes. Aí eu falei para ele, bom, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre domínio do Windows. Aí ele tentou desconversar. Isso é uma coisa muito ruim, gente. Quando uma pessoa faz avaliação, na maioria das vezes, por exemplo, no meu caso, se eu pergunto uma coisa para você e você não entendeu, você fala assim, eu não entendi. O que você quer dizer? Você pode me dar um exemplo? Não tem problema nenhum, gente. Você pergunta para a pessoa. Só que não venha dar de esperto, fingir que entendeu, tentar enrolar, porque isso só queima o seu filme. A honestidade vai te ajudar na entrevista de emprego. No final das contas, não tente enrolar a pessoa que está fazendo a entrevista com você. Uma outra dica que eu posso dar para você é me seguir nas redes sociais. Todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Eu falo muito sobre a minha vida e meu trabalho. E diariamente eu dou dicas para vocês. Sejam lá na minha rede social, como na aba comunidade aqui, onde eu sempre posto perguntas, enquestras, para você sempre ficar atualizado em todo o ramo da área de TI. Agora vamos para o ponto o pior. Aquele que, nossa, aquele que se você fizer isso aí, você vai se queimar muito e não vai te ajudar nada. Que é as pessoas não sabem descrever os seus conhecimentos. Parece uma coisa banal, mas é importante, gente. Quando você está fazendo uma entrevista de emprego, o que você quer passar para a pessoa que está fazendo entrevista com você, o entrevistador, é confiança dos conhecimentos que você tem na área técnica. Porque se você não me mostra de uma forma clara que você tem conhecimento, por exemplo, sobre a instalação e formatação de Windows e a vaga pede isso, como é que eu vou contratar você? Como é que eu vou dar um ok para você? Então esse é um dos maiores problemas das pessoas. Elas não sabem descrever os conhecimentos dela. E isso queima muito, gente. É muito ruim. Porque eu pergunto para a pessoa. Tá, quais são os seus conhecimentos na área de network base, de layer? Ela, ah, eu sei que é IP, protocolo, TCP e IP, sei que é protocolo SMTP. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu não perguntei para a pessoa sobre protocolo. Eu perguntei conhecimentos na base de network, TCP e IP, por exemplo, que é o que é um IP, o que é uma subnet, o que é um gateway. São essas coisas. Então a minha dica para você é, isso vai valer ouro. Você vai pegar um caderno, você vai descrever os conhecimentos de uma forma mais geral. Por exemplo, área de network, área de Windows, área de Linux. Beleza. Essas três camadas que são basicamente, por exemplo, que estão pedindo na vaga de emprego. Você vai lá, em base a cada título, você vai descrever. Bom, na área de network, eu tenho conhecimento. Eu sei que é um IP, eu sei que faz um gateway, eu sei que é um switch. Então você faz isso aí, porque você vai ler e vai memorizar. E na hora que eu perguntar para você, você vai saber descrever essas coisas. Porque muitas das vezes, as pessoas têm conhecimento, sabem as coisas, mas elas ficam nervosas e não sabem explicar. Não, eu tenho conhecimento na área de Linux, eu fiz a instalação, por exemplo, de um client Ubuntu, eu fiz dessa forma, eu configurei alguma director, por exemplo, sei lá, fiz um servidor FTP, num servidor Linux, entende? Então listar esses conhecimentos vai te ajudar bastante. Porque se você não sabe descrever seu conhecimento, gente, no final das contas, você não passa a credibilidade para o entrevistador e ele vai te colocar um não, essa pessoa não apta para preencher essa vaga de emprego. E isso, gente, não tem somente com pessoas novas. Eu já fiz uma entrevista com um homem que tinha 41 anos, tinha muita experiência na área de informática e ele não sabia descrever os conhecimentos dele, a experiência dele. Eu fui lá e dei um não para ele. Eu não acabei contratando ele. Então isso não é somente de idade. Você pode ter 41 anos de idade e não saber fazer isso. Mas se você se prepara, segue essas dicas que eu estou falando para você, você vai se sentir muito mais confortável para poder fazer a sua entrevista de emprego. E um adendo, se você chegou até aqui, isso quer dizer que você quer muito melhorar, que você quer se dar bem na sua entrevista de emprego. Então se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda, e deixe o seu curtir também. E como essa dica de ouro que eu vou deixar para você aqui é não fale de assuntos diferentes para encher linguiça na sua entrevista. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estava fazendo entrevista, por exemplo, com esse homem de 41 anos, era para uma vaga de analista de sistemas e era para a parte de infraestrutura. E ele começou a falar uns conhecimentos para mim, para encher linguiça, na área de programação. Não faça isso. Eu não quero saber, se eu estou querendo contratar você como analista de sistemas, não me importa se você sabe fazer desenvolvimento em Java. Isso é uma coisa a mais. Você tem que mostrar para mim que você tem os conhecimentos e analista de sistemas. Não que você, ah, mas eu aprendi um pouco como programar em Java. Eu não estou nem aí. Eu quero um analista de sistemas. Então essa dica é de ouro. Não tente agregar conhecimentos que não vão te ajudar na entrevista. Primeira coisa de tudo é mostrar segurança, como eu disse para você, que você tem propriedade naquele conhecimento que você sabe desenvolver, aquela área que a gente está procurando. e contratar você. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que se você praticar e entender realmente todos os conhecimentos que eu mostrei para você aqui, na sua próxima entrevista de emprego, você vai ter sucesso. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o seu feedback e sugestões para os próximos vídeos. Eu leio tudo e respondo também. Se você quiser aprender mais sobre como trabalhar, atuar na área de TI, eu deixei uma playlist aqui de como trabalhar que tem muito assunto interessante que vai te ajudar na sua entrevista de emprego. Aproveita que você está aí, assiste os outros conteúdos também. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito. A gente se vê num próximo conteúdo. Fica com Deus. Um beijo e tchau, tchau.